O Estado de Minas Gerais, através do governo, repudia esse tipo de crime violento, em hipótese alguma, admite, e evitará todos os esforços necessários no sentido de esclarecimento da autoria e da motivação deste crime. Houve um tempo neste país em que a censura nos impedia de dizerem, de falarem, de anunciarem as informações que tinham. Neste país, que é uma democracia, não existirá perseguições aos jornalistas de forma impune. Querendo que este inquérito ofereça os resultados, que o processo seja bem instruído e que os autores deste crime não fiquem impunes. Culpa esta tribuna hoje para lamentar a morte do repórter Rodrigo Neto de Faria, de apenas 38 anos. A morte do jornalista investigativo Rodrigo Neto possui características de execução. A morte do jornalista investigativo Rodrigo Neto. Quem matou? Por que matou? No dia 8 de março, a sua voz foi calada para sempre, de forma brutal, sem chance de defesa. O radialista e bacharel em direito foi morto a tiros no final da noite de uma quinta-feira no bairro Canaã, na cidade de Batinga. Dois homens em uma moto aproximaram-se do radialista no momento em que ele preparava-se para entrar no carro, após deixar um tradicional churrasquinho na avenida Selim José de Sales. Foram vários disparos em sua direção, dois fatais. Rodrigo Neto era um jornalista destemido, em busca da verdade. Na rede social, dias antes de morrer, Rodrigo deu seu recado ao escrever. Alguns crimes não são solucionados por acharem não ser conveniente cortar na própria carne. Seria este o papel da Polícia Civil de Minas Gerais ao montar uma força-tarefa a fim de investigar a morte do jornalista? No dia 18 de junho, mais de três meses após a sua morte, dois suspeitos foram apresentados pela polícia. O investigador de polícia, Lúcio Lírio Leal, de 22 anos, suspeito de ter participação direta no assassinato do jornalista Rodrigo Neto, e Alessandro Augusto Neves, de 31 anos, conhecido como Pitote, um outro suspeito de envolvimento na execução. A morte do jornalista desencadeou uma série de novas investigações em busca de elucidar crimes que eram investigados pelo jornalista, como a chacina em Belo Oriente, que incomodava alguns quando dizia que o crime não era solucionado por falta de interesse das autoridades policiais. Mas os interesses dos criminosos falou mais alto. 37 dias após a morte de Rodrigo Neto, o fotógrafo Valguinei Assis Carvalho, de 43 anos, também foi morto a tiros. Comentários davam conta de que o fotógrafo tinha conhecimento de quem poderia ter motivos para matar o jornalista Neto. Esta terça-feira, 23 de julho, pode ser o marco de um novo tempo, do fim da impunidade. A Polícia Civil apresenta o resultado da sua força-tarefa, a conclusão das investigações, e vai apontar quem matou Rodrigo Neto e por que matou o jornalista.